Hoje Rafita está escaneco, essa é a frase que o lateral Rafinha sempre usa em suas redes sociais, em seus vídeos no qual ele faz ali comemorando seus tiros E precisamos falar sobre os 31 títulos da carreira de Rafinha, aqui todos eles listados aqui na imagem como você pode ver Temos aqui, na verdade o Rafinha já tem né, 7 Bundesliga, 4 Copas da Alemanha, 3 Supercopas da Alemanha e 1 Champions League Tudo isso com o Bayern de Munique, além de uma Supercopa da UEFA Já no Brasil ele tem um Brasileirão, uma Copa do Brasil com o São Paulo Já que o Brasileirão foi conquistado quando ele jogava no Flamengo, além da Supercopa do Brasil Ele ganhou também a Recopa E agora ainda no futebol europeu, ele ganhou uma Liga Grega Também no Flamengo ele ganhou um Carioca, no Grêmio ele ganhou um Gauchão Ele ganhou um Mundial de Clubs também ainda com o Bayern E ganhou uma Libertadores também com o Flamengo Ou seja, só título grande Título aqui, os menores títulos é um Carioca e um Gauchão O resto é Internacional ou Nacional Ou seja, muito foda a carreira do Rafinha Todos os 31 títulos dele aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau